Dois dias de sangue E nós entramos em oração, cobrimos com um papel Vai maripiando Aleluia, Jesus E só aleluia Desde a gravidez com o ministro Vim orando Mas só Deus sabe o quanto a gente tem passado Por oração Deus, em nome de Jesus E a reação de Deus Só gratifica Deus Só prova ele Porque o Senhor do Santo O Senhor do Santo é Deus Glória a Deus Aleluia Só perda ao Senhor Que o milagre vem dos céus E nós todos oramos em Deus Confirmado sim Desde o ventre da mãe dele Ele já sofria Dá pra ver que o diabo tem raiva Mas ele está derrotado Em nome de Jesus Aí como foi? Palma pra Jesus Quem quer assim, fala amém Obrigado